Eu sempre gostei de ir no museu e ver as obras de arte que tem um nome. E aí a gente sempre dava nome na coleção. Então a gente tem uns nomes super esquisitos, né? Essa chama Pokémon. Teve uma outra que teve... O ET abduziu a duquesa. Porque era mistura de disco voador, de futuro, com a duquesa, o filme que a gente adorou. Deu a junção, a gente criou uma roupa que era meio ET e meio duquesa. Essa coleção também é muito boa. Eu adoro que é 3D de luxo. Todas as roupas eram de três dimensões. E ela era sobre motocross. Você sente uma velocidade, olha. Vum, 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 vum. Uma aerodinâmica. Aqui a gente conseguiu fazer uma roupa sem uma costura, só com caixinhas. Que nem uma roupa de ferro. Essa daqui foi uma coleção que a gente fez homenagem ao Vasarelli. Vitor Vasarelli, o pintor. Teve uma coleção chamada Universo também. Que a gente falou dos planetas, falamos das nebulosas. Mas o Pedro me ajudou. Essa técnica é dele. Esse modelo é meu. Ele botou a técnica em cima dos meus modelos. Então foi uma coleção a quatro mãos. E ele veio para me ajudar do Paris. E foi incrível. Foi uma coleção que todo mundo amou. É a coleção que acho que todo mundo mais gosta da nossa. A gente se diverte fazendo isso. A gente se diverte em cima dos meus modelos.